GALERA BELESSA Aqui é o Felipe com mais um vídeo do TechSpring 11 Com aqui com o CS na site com o CSOCA4 Papa Papa Maikek Papa Pra fazer um fogo com o Rio de Janeiro Galeão Contestindo ao aeroporto de Brasília galera Fiz número 446 Logo logo assista a parte Pra começar racista a tecola tá aqui com a pisca 3x3 com o Galeão galera Vem aqui como tá o aeroporto Santos Montes aqui no Rio de Janeiro Coloquei que os hangares apareceram galera Não sei se é bug ou o cenário apareceu sozinho Não, não tem preparação Então bora lá Busquei colar tá aqui com o Galeão galera Vamos呆 a ver Mas vamos ver Atosto Tchau 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 Amém. 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 Cácio em Brasília, se fé com alguém, e passa a te autênico em calcas novas. Amém. Amém. Partiu pra siga. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.